Bye-bye! Ó, ó Ó nós de novo É o Ashika e Ciclone Ó, 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 aê E o Mike Pocadão O movimento é nosso Eu tenho uma vizinha Que se chama Amanda Ela assiste o Chaves É fã desse programa Ela gosta do Chaves, da Chiquinha e do Inonho Mas gosta do Kiko Por sempre esse bizonho Agora toma chama Amanda só de Kiko Por ela gosta tanto Que paga esse mico Mas Amanda é uma gata Um tremendo avião E quando ela passa Irmã não grita no refrão Aê! Kiko, Kiko, Kiko Grandão Kiko, Kiko, que rabetão Kiko, Kiko, Kiko Grandão Os cara tudo pira quando vê o rabetão Kiko, Kiko, Kiko Grandão Kiko, Kiko, que rabetão Kiko, 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 Kiko Grandão Os cara tudo pira quando vê o rabetão Vai, vai, atenção série A Série B, tá subindo, hein? Atira, covado! Paulinho Produções O PR do Brega O PR do Brega Uma vizinha que se chama Amanda Ela assiste o Chaves É fã desse programa Ela gosta do Chaves, da Chiquinha e do Inonho Mas gosta do Kiko Por sempre esse bizonho Agora toma chama Amanda só de Kiko Por ela gosta tanto que paga esse mico Mas a Amanda é uma gata, um tremendo avião E quando ela passa o irmão grita no refrão Aê! Kiko, Kiko, Kiko Grandão Kiko, 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 Kiko Grandão Os cara tudo pira quando vê o rabetão Kiko, Kiko, Kiko Grandão Kiko, 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 que rabetão Kiko, Kiko, Kiko Grandão Os cara tudo pira quando vê o rabetão Vai, vai Paulinho Produções O PR do Brega O PR do Brega